Vamos ver então como funciona o produto de matrizes, começando por um caso simples. Temos uma matriz linha, que está aqui, que é uma matriz só com uma linha, e uma matriz coluna, que é esta aqui, portanto uma matriz só com uma coluna. Uma condição necessária para que o produto possa ser efetuado, aliás, a única condição que tem que se verificar para que o produto possa ser efetuado, é termos tantas colunas na matriz à esquerda, quantas linhas na matriz à direita. Neste caso, podes ver que a matriz à esquerda é do tipo 1 por 3, e a matriz à direita é do tipo 3 por 1. Ela tem 3 linhas e 1 coluna, apenas ao passo que a da esquerda tem 3 colunas, é o que este número aqui diz, e tem 1 linha, é o que este número aqui diz. E para o produto ser efetuado, temos que ter uma igualdade entre estes dois números. Porque a multiplicação funciona transpondo esta linha, ou seja, colocando-a na posição vertical, e depois multiplicando os elementos que ficam frente a frente, 4 vezes 1, 2 vezes 5, 3 vezes 6, 4 vezes 1, 2 vezes 5, 3 vezes 6, e somando finalmente o resultado de cada um destes produtos parciais. E portanto, é fácil ver que obtemos aqui 4, 4 vezes 14, 14 com 18, 32. E então, temos uma matriz em que o único elemento dela é o elemento 32. Podes facilmente ver que é uma matriz do tipo 1 por 1. Ela tem tantas linhas quantas a matriz à esquerda, que é esta, e tem tantas colunas quantas a matriz à direita, que é esta. E isto acontece não só neste caso, como em qualquer multiplicação de matrizes. Considera agora o caso em que temos à esquerda uma matriz um pouco maior. Em vez dela ser uma matriz linha, é uma matriz com duas linhas. Mas o modo como funciona o produto é uma réplica para cada linha daquilo que vimos antes. O que quero dizer com isto é que comece por pegar nos elementos da primeira linha, transpolos, multiplicar o polo daqui, multiplicar cada um pelo elemento que fica em frente na coluna azul, como há pouco vimos, e o resultado é este. E isto dá-nos a primeira linha da matriz produto. Agora passamos já à segunda linha e fazemos exatamente o mesmo. Transpomos a segunda linha, que é o que está feito aqui, e agora multiplicamos menos 1 por 4, e 5 por 5, e 4 por 6, e depois somamos o que estes produtos parciais dão, é o que podes ver aqui nesta segunda linha. E fazendo agora as contas, obtemos esta matriz, que aqui está. Em cima, como vimos antes, fica 32, e em baixo, como vimos, podemos ver agora, fica 45. Observa que multiplicamos aqui uma matriz do tipo 2 por 3, porque temos agora 2 linhas, e continuamos a ter 3 colunas, por uma matriz 3 por 1, e obtivemos uma matriz 2 por 1. Temos aqui 2 linhas, daí põemos aqui o 2, e as colunas só são 1. E repara que temos tantas linhas quantas as da matriz que está à esquerda, são 2, e temos tantas colunas quantas a matriz que está à direita. Finalmente, vamos ver o caso em que temos as matrizes maiores, e este exemplo que aqui está serve para o caso geral. Repara que agora temos aqui, continuamos a ter aqui 2 linhas como há pouco, mas as colunas agora são 2. Então, a multiplicação processa-se como? O primeiro aspecto que queria que tu visses é que, ao multiplicarmos esta linha por esta matriz, que aqui está, nós vamos gerar a primeira linha da matriz produto. E ao multiplicarmos a segunda linha pela matriz que aqui está, nós vamos gerar a segunda linha da matriz produto. E isto funciona assim. Comecemos pela primeira linha, está transposta. O produto desta linha por esta coluna, fizemos há pouco, que está aqui, é o primeiro elemento. Agora, fazemos o mesmo, multiplicamos cada um destes elementos, por cada um destes, os elementos homólogos, entende-se, e produzimos o produto na segunda coluna, primeira linha da matriz produto. Portanto, esta linha vezes esta coluna, coloca-nos na coluna 1, dá o que fica nesta coluna 1, e depois, esta linha vezes esta coluna, dá o que fica aqui na coluna 2. Depois, quando passamos à segunda linha, temos que, o produto da segunda linha por esta coluna, dá o elemento que fica na primeira coluna, na segunda linha, e o produto desta, por esta, dá o elemento que fica na segunda linha, segunda coluna. Como podes ver, a coluna número 1 é responsável por se obter os elementos na coluna 1 desta, e a coluna número 2 permite obter os elementos na coluna 2 desta. No exemplo que vimos há pouco, não tínhamos esta coluna que está aqui marcada agora, porque não tínhamos a coluna que aqui está. O resultado obtido é este, que aqui está, para que, relativamente ao exemplo que vimos antes, temos esta coluna a mais, porque também temos aqui uma coluna a mais. Um aspecto que queria que, novamente, confirmasse aqui, é o seguinte, estamos a multiplicar uma matriz 2 por 3, que é esta, que aqui está, duas linhas, três colunas, estamos a multiplicá-la por uma matriz 3 por 2, que é esta, que aqui está, três linhas por duas colunas, e o resultado é uma matriz 2 por 2. Ela tem tantas linhas quantas a matriz que está à esquerda, e tantas colunas quantas a matriz que está à direita. Resumindo, esta relação entre colunas e linhas, se eu multiplicar uma matriz com M linhas e N colunas por uma matriz com N linhas e K colunas, tendo estes dois números que ser iguais, para ver aquele encaixe que há pouco vimos, o resultado é uma matriz produto com M linhas, tantas linhas quanto esta, e com K colunas, tantas colunas quanto a matriz que está à direita no produto. Obrigado. Obrigado. Obrigado.